Já é tarde, é quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Dos momentos que felizes nós passamos Se morres, irá morrer junto comigo E ao dormir sozinha eu estiver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos me afaga Vivendo na paz desse amor Essa é pra moer o gifo, menino Como pode dois seres como nós viver assim É louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando deste amor E ao dormir sozinha eu estiver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos me afaga Vivendo na paz desse amor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos me afaga Vivendo na paz desse amor Obrigado Aline Silva Uma seresta Oh, paixão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As rédeas do espoçante Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No meu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Alô, Raimundo Campego Esse é moral Bora, Cabral dos Paredões E cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As rédeas do poçante Lobo na estrada Feira no volante Louco, apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurada As rédeas do poçante Lobo na estrada Feira no volante Lobo, apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades Diz no meu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Aline Silva Uma seresta Obrigado Todas as manhãs quando eu acordo Eu me lembro Eu me lembro de você Todos os momentos do meu dia Não consigo te esquecer Diga meu amor O que é que eu faço Pra não me lembrar do seu abraço Eu preciso te esquecer Entro no meu carro Entro no meu carro Ligo o rádio E uma canção Me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você Diga meu amor Diga meu amor E uma chuva A chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Pela dor da solidão Entro no meu amor Diga meu amor Diga meu amor Diga meu amor O que é que eu faço Tudo faz lembrar você Por onde eu passo E eu preciso te esquecer Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Vento de saudade 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 Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor É assim Coração do Bonero Tocando suas emoções Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor É assim Acredito que o desejo sou eu Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar De te amar todas as manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai Tem saudade E saudade ver Se troca A minha solidão Por é Pra valer O meu viver Só você Só você que me ilumina Meu pequeno Meu pequeno talismã É tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Nossos medos Vá Vá Em saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Vá Vá Em saudade Vê Se troca E a minha solidão porém, pra valer o meu viver E a minha solidão porém, pra valer o meu viver Eu devia te odiar, comentando, só sei te amar Eu devia te esquecer, e até outro amor procurar Eu devia tanta coisa fazer, ou então veja o que aconteceu É que teu amor, mais uma vez me venceu Eu devia tanta coisa dizer Ah, dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Eu devia te odiar, no entanto, só sei te amar Eu devia te esquecer, e até outro amor procurar Eu devia tanta coisa fazer, no entanto veja o que aconteceu É que teu amor, mais uma vez me venceu Eu devia tanta coisa dizer Ah, dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Um abraço todo especial A minha amiga Risa Cordeiro, lá em Salvador Aquele abraço Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Sentia orgulho Namorar com ele Ele era meu Eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinha procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou tua Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo e não me esqueço de te amar Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinha procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveitei o beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou tua Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo e não me esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou tua Pela Eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Fraquejar de novo, como antigamente Pelo recomeço Pelo recomeço que não teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou Num passe de mágica Como personagem Dessa história trágica Fomos namorados Hoje somos ex Três Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Eu tenho emenda duas juras Que você quebrou A vida não para porque a gente parou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúme Se faltou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Estamos novamente livres Em um novo endereço Toda liberdade tem que ter seu preço Eu ganhei a minha perdendo você O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar Você não é mais minha ninfa nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois eu Você não é mais minha ninfa nem eu sou teu Deus A gente partiu dividindo nós por dois eu Eu nunca tinha discovery Eu nunca tinha Shit Eu nunca tinha marketing Eu nunca tinha anything Eu nunca tinha Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia e parece vazia, sem você comigo E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está bacana O dia e o mês, foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento, agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio, tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento, agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio, tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio, tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais Eu vou só merda Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito Do tipo quando tem, não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer Que eu sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é para sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama Quem ama Não esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte O maior e mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Na minha vida Mais um sucesso Pra você curtir Vai por aí Com uns e com outros Se passa por mim Faz pouco de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são São verdes bofetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Vem que pode virar Que você vai ficar Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Uh, uou, uou, uou Tchê! E o contato para o show 84 Natal, Rio Grande do Norte 8, 8, 62, 90, 26 Alvivaço pra vocês! Uh, uou... Uh, uou Uou, 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 ya, ya... Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque eu tenho sempre que aceitar Toda indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito? Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Alô, Dona Ivete Alô, Rogério Aquele abraço Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Não me critique porque eu estou bebendo Estou bebendo Estou bebendo pra esquecer a minha dor Meu coração amargurado está sofrendo Porque partiu e me deixou meu grande amor É muito triste sentir uma paixão Um grande amor por quem não tem coração Me dei carinho, muito amor e emoção E ela em troca me deixou na solidão Oh mulher sem coração Você me deixou na solidão Lhe dei carinho, muito amor Lhe dei tanto amor E você brincou com o meu coração É um grande castigo É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão Sou mulher sem coração Você me deixou na solidão Você me deixou na solidão E você me deixou na solidão E você me deixou na solidão E você me deixou na solidão Lhe dei carinho Lhe dei carinho, muito amor e emoção E ela em troca me deixou na solidão Oh mulher sem coração Oh mulher sem coração Você me deixou na solidão Você me deixou na solidão É um grande castigo É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão O que importa é os seus lindos olhos, morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Tem de onde vem, tem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dará vida, que me dá calor Tu me condenas por seu agavô Mas o destino é viver, não é Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde vem, tem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dará vida, que me dá calor O que eu quero é o seu amor Quem importa saber quem sou Se vagabundo é o seu amor Quem importa saber quem sou Nem de onde vem, tem pra onde vou Nem de onde vem, tem pra onde vou O que eu quero é o seu amor O que eu quero é o seu amor Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse teu jeito mesquinho Caso contrário Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse teu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer E que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor Rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes amando 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 a gente acaba por odiar A enfrentar o dia a dia E aprender a sonhar Você verá Você verá que mesmo assim A história não tem fim E continua sempre E continua sempre Que você responde sim A tua imaginação A arte de sorrir A cada vez que o mundo diz não Você verá Você verá Que a emoção começa agora Agora é brincar de viver E não esquecer Que ninguém é o centro do universo E assim é maior E assim é maior O prazer Você verá Que é mesmo assim A história não tem fim E continua sempre Que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir A cada vez que o mundo diz não Eu desejo amar Todos querem cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem anda comigo Vem Lá 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 Lá, lá, lá Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí E se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri E se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Recordo o passado Não quero falar com ela Esse amor que ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer De que eu estou chorando E que eu estou chorando Que a minha vida é sofrer Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não quero falar com ela, entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou, aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando